Você está sabendo ou já assistiu essa série da Boate Kiss? Eu não tenho coragem, porque é como se eu estivesse lá dentro, porque a história é igualzinha, né? A questão dos fogos, aquele desespero, igualzinha num dia, porque lá foi mais fatal, lógico, morreu muito mais gente, mas me faz voltar, entendeu? É muito traumatizante para mim. Eu não tenho coragem de assistir. Eu já li sobre, mas vejo as imagens, não tenho coragem. É como se eu estivesse revivendo o que aconteceu lá também, onde eu estava. Você não irá assistir essa série? Não tenho coragem, eu não tenho, mesmo depois desse tempo todo, não tenho capacidade de assistir, porque dói demais. É reviver. Eu ontem conversei com uma mãe e falava que ia te receber aqui no podcast. Ela falou, eu assisti a série e chorei o dia inteiro. Pois é. Diz que é fortíssima, dolorosa. Sim. Só das cenas que eles estão anunciando aí para mim, já desliga a televisão. Eu lembro que na época que aconteceu, eu desliguei rádio, desliguei televisão, eu não escutei, porque eu não aguentava as notícias que estavam correndo naquela época, porque tinha pouco tempo também. Parece que 10 anos é muito, mas não é. Não é, passa num piscar de olhos, né, André? Sim. Não é, passa num piscar de olhos. O que é isso?